salve meus irmãos sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal umbanda sombanda mais um vídeo nosso curso preparação para o barco sacerdotal são 100 aulas 100 vídeos nós já estamos aqui no nosso vídeo hashtag 14 né e significa que nós já passamos por mais de 86 vídeos estamos quase chegando lá nosso centésimo né e faltam 14 dias para o início do barco sacerdotal você vai notar que aqui embaixo não mostra mais não tem mais o link do da nossa do nosso grupo exclusivo porque que não tem mais o link porque nós não estamos mais com esse grupo exclusivo eu encerrei o grupo na verdade eu ainda não encerrei né eu vou encerrar o grupo no dia 8 de janeiro quando vai permanecer ali somente os estudantes do curso presidencial então se você assistiu os outros vídeos tentou entrar no grupo viu que não dava mas não existe que aconteceu fique calmo ele não existe porque ele foi transformado no grupo privado exclusivo do barco sacerdotal o nosso nosso sistema de hoje é sombra ou espelhamento sombreamento espelhamento ou médium sombra médium espelhado isso tem muito a ver com animismo e mistificação que a nossa sequência aqui né eu falei sobre mistificação lá no vídeo 16 no vídeo 15 eu falei sobre o animismo e agora eu vou falar sobre sombra ou espelhamento é uma coisa muito comum e natural dentro dos terreiros e umbanda tá é muito 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 comum mesmo tá e isso não quer dizer que o médium seja ruim que o médium seja bom que ele tá mentindo fazendo errado isso é natural esse natural na vida isso acontece com os nossos filhos criança isso acontece com adultos isso acontece com profissionais de empresa e dentro do terreiro também acontece então o que é sombra ou espelhamento a sombra ou espelhamento é quando determinado médium passa a manifestar os seus guias espirituais de forma similar parecida ou que lembre o guia um guia de referência pode ser o guia chefe da casa pode ser algum outro dia referência e esses dias passam a atuar como se fossem aquele guia não como se fossem no sentido de dizer o mesmo nome onde falar que é não de maneira nenhuma eles dão nomes distintos tudo bonitinho mas eles começam a usar os mesmos elementos os mesmos trejeitos eu vou tentar explicar aqui de uma forma mais direta para você imagine o seguinte imagine que eu sou dirigente de uma casa eu realmente sou né mas nesse caso aqui imagine que eu sou dirigente de uma outra casa e você é um médium dessa outra casa e eu como dirigente incorporar o caboclo e meu caboclo ele vem assim ó com dois dedinhos em cada mão assim ó viu só ele não vem assim que nem o pessoal fala ele não vem chacoalhando as mãos ele não vem com a mão para trás ele vem assim ó duas arminha aqui assim ó né caveira acabou com caveira né ele tá lá e ele incorpora e fica assim ó o tempo todo fica a cara fechada vai ter um médium um médium na casa pelo menos um médium na casa no mínimo um médium na casa que também vai incorporar assim ah é porque como é da casa os caboclos são da mesma falange o fato de serem da mesma falange não quer dizer que tem a mesma cara não quer dizer que as mesmas manias os mesmos costumes cada espírito é único eu sou da mesma família que minhas irmãs por exemplo eu não tenho a mesma cara que ela por mais que seja parecida olha a barba se acha que elas têm não né ao cabelo quase não tem né então e as manias os costumes cada um tem o seu irmãos gêmeos tem manias diferentes né quem dirá espíritos então aquele que tá imitando outro ele não tá imitando de propósito o médium acaba fazendo um espelhamento uma sombra por referência então ele observa o outro e por admiração que tem um outro o guia dele ele acaba fazendo com que o guia dele trabalhe de uma forma muito similar não é o guia dele fazendo aquilo e aquilo não atrapalha o trabalho do guia então o guia nem liga o guia olha e fala assim ah deixa ele fazer deixa de ser feliz é isso que acontece mas ele tá pagando um mico tá pagando um mico sim porque as pessoas elas reparam a espiritualidade percebem e você demonstra que você não é um médium que tem a fluidez plena da manifestação do seu guia você não deixa fluir plenamente então tem que tomar muito cuidado existem médios eu conheço médios que eu conheço os médios que eu tenho lá eu conheço os filhos e às vezes mais do que eles mesmos acabam se conhecendo que nós observamos de fora e temos experiência para observar e eu vejo que tem médios que se um médium fala que usa uma coisa aquele médium o guia daquele médium também usa se um médium pega uma vela o guia daquele médium vai lá e pega também se um médium vem dando três pulinhos o guia daquele médium também vem dando três pulinhos tem médium que é ciumento né se um médium vai passar de grau o outro tem que passar também então é um espelhamento é um sombreamento e isso não é só na minha casa eu vejo todos os lugares eu vejo os meus irmãos eu vejo os meus conhecidos né muitas pessoas não conseguem se libertar para deixar o seu guia fluir como ele naturalmente é as pessoas pegam uma referência e partem daquela referência e começam a manifestar daquela forma esse espelhamento ele não prejudica o trabalho entenda bem o espelhamento não prejudica o trabalho desde que não seja um espelhamento de costumes de rituais e de elementos então de repente o seu guia o seu preto velho trabalha com café e aí o preto velho do outro filho trabalha com cachaça e aí você vai falar que o seu preto velho trabalha com cachaça só porque aquele preto velho o médium falou que trabalha com cachaça e aí o que vai acontecer com você? você vai estar dando o elemento errado para o seu guia o seu guia não vai conseguir trabalhar corretamente então você tem que deixar fluir, tem que se libertar tem que prestar menos atenção nos outros e mais em você mesmo porque tem muito médium e isso é uma verdade isso é uma coisa que eu vou falar aqui para vocês e que faz parte da nossa reflexão da aula tem muito médium que cuida mais da vida do outro do que da sua própria vida tem muito médium que cuida mais da manifestação do outro do que da sua própria manifestação o médium esquece de levar as guias dele e vai cuidar da guia do outro ah, porque a sua guia está torta e você que nem trouxe o médium não consegue deixar o guia falar o nome a um elemento adequado e critica o nome a um elemento do outro o médium não consegue se manter incorporado adequadamente quer criticar a incorporação do outro o médium acha que todos os obsessores do mundo vão se manifestar através dele e critica o outro que manifesta um guia espiritual então é muito comum a gente ver nos terreiros o médium cuidando mais da vida do outro do que da sua própria vida cuidando mais da manifestação do outro do que da sua própria e isso gera sombra e espelhamento e isso faz com que o médium espelhe o médium de referência emite o médium de referência eu não preciso nem ir longe eu não vou citar nomes nem lugares sem nada disso mas eu não preciso nem andar muito para encontrar lugares para encontrar pessoas que trabalham diretamente com o espelhamento você vê o guia-chefe manifestando você olha em volta você percebe os médiums manifestando no mesmo padrão igualzinho por quê? porque eles estão praticando o espelhamento isso não tem relação com mistificação isso não tem relação com animismo é um terceiro elemento aí na história a mistificação é a mentira o animismo é dar ânimo a algo que não existe e o espelhamento é simplesmente refletir refletir através de si uma referência então se você tem como referência um guia espiritual se você acha que aquele guia nossa, aquele guia, aquele médium é muito bom nossa, eu gosto de ver ele trabalhar eu gosto de passar com ele tome cuidado tome cuidado só que quando você menos esperar você vai estar refletindo nos seus guias o trabalho daquele médium o trabalho daquele guia e aí o guia vai afastar, vai olhar para você e falar assim meu Deus, que vergonha vai olhar para os outros guias e falar assim ah, esse meu médium é meio esquisitinho deixa ele assim mesmo não vai fazer mal para o guia desde que não envolva elementos mas vai fazer mal para você porque você nunca vai deixar fluir naturalmente saber como realmente são os seus guias espirituais não se apegue a arquétipos não se apegue a costumes da casa ah, na minha casa todo caboclo chega pulando então o meu tem que vir pulando o seu não tem que vir pulando pode ser que o seu não precise nem pular e pode ser que muitos ali não precisem também eles vêm porque eles veem o guia-chefe fazendo e querem fazer igual ah, na minha casa todos os caboclos vêm tremendo é, porque todo mundo vê o guia-chefe e espelha então se liberte se permita ser diferente dou muito mais valor para o médium diferente dentro do bom senso dentro da ética do que para o médium que faz igualzinho porque esse que faz igualzinho eu nunca sei se ele está realmente fazendo ou imitando aquele que faz diferente eu sei que no mínimo deixa acontecer então fica aqui a reflexão para você deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho para todas as notificações assiste o curso lá na plataforma para ter o certificado um grande abraço para você e axé e aí e aí e aí e aí